Música Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet Você acompanha agora o programa Lendo Livros Espíritas A apresentação, Jubens Alvarenga Irmãos do Ideal Espírita, amigos da Web Rádio Fraternidade Que Jesus nos abençoe No firme propósito de lermos os livros espíritas Vamos hoje para a segunda edição do nosso programa Lendo Livros Espíritas Aqueles que nos ouviram a semana passada Estão cientificados de que estamos lendo as obras Ou iniciando a leitura das obras de Ivone Amaral Pereira Esta extraordinária sensitiva Que durante muitos anos deu o seu contributo Para que os amigos espirituais trouxessem relatos do plano espiritual Ou revivendo histórias ocorridas Num período de muito sofrimento E de muitas modificações espirituais para a humanidade Assim é que estamos lendo o livro O livro nas voragens do pecado Que é um dos três livros que compõem a série De história de uma família Que busca de todas as formas Ou de espíritos unidos pelos laços amorosos do espírito E que se ajudam uns aos outros Para o seu crescimento e a redenção espiritual Logicamente, como só e pode acontecer Existem aqueles espíritos ainda relitentes Que têm uma grande dificuldade De entender a necessidade da sua redenção espiritual Mas, por outro lado Graças à misericórdia divina Existem aqueles companheiros Que possuem um amor obstinado E que tudo fazem Para que os seus protegidos Possam alcançar a paz Através do aprimoramento espiritual Na edição passada Tivemos oportunidade de ler o prólogo deste livro Assinado por Ivone A. Pereira E que ela intitulou Aos que sofrem Narrando a sua experiência Que ela teve por volta de 1957 Quando o espírito Charles A levou para um passeio fora do corpo Enquanto o seu corpo adormecido Ficava na sala Ela foi aos altiplanos Acompanhando o Charles E de lá Pôde rever Cenas Acontecidas Na França Na época Do chamado Massacre dos Pentecostes Hoje Iniciaremos o primeiro capítulo Obviamente A primeira parte E o primeiro capítulo Intitula-se exatamente Os Hugnotes O Hugnotes O Hugnotes Seriam confederados Ligados por juramento Uma designação depreciativa Dada pelos católicos franceses Daquela época Aos protestantes Aos irmãos que acompanhavam Tentavam Através da reforma A trazer novos princípios Dentro do cristianismo E esses Hugnotes Eram chamados Especialmente os calvinistas Aqueles que seguiam a doutrina Muito bem Então vamos para o primeiro capítulo Ivone colocou Certamente por orientação Do Espírito Charles Uma parte que está No Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo décimo primeiro Aonde Allan Kardec Diz o seguinte O amor É de essência divina E todos vós Do primeiro ao último Tendes no fundo do coração A centelha desse fogo sagrado É fato que já Havês podido comprovar Muitas vezes Este O homem Por mais abjeto Viu e criminoso que seja Volta sempre a um mente Ou a um objeto qualquer Viva e ardente afeição A prova de tudo quanto Tendesse a diminuí-la E que alcança Não raro Sublimes proporções E em seguida A narrativa Do capítulo 1 Que ele intitulou Ele, Espírito Charles Intitulou Otilia de Lavigne Naquela manhã De 20 de outubro De 1572 Paris se apresentava Envolvida em brumas pesadas Prenunciando aguaceiro E frio intenso Provindo das correntes geladas Dos Alpes Recobertos de neve Como sempre Desde a véspera Uma chuva fria E impertinente Caía sem interrupção Para alagar as enormes lajes Que calçavam as ruas E as praças principais Engrossando sempre mais As torrentes Que transbordavam Das sarjetas Ou formando atoleiros Nas vielas e traversas Que ainda não haviam Merecido as atenções Do senhor governador Da cidade Para o aristocrático luxo Do calçamento Como a chuva constante E o presságio Dos ventos portadores De longas nevascas Esvoaçava pelos ares Da velha e lendária Metrópole Vaga sensação De terror Silêncio impressionante Qual quietação Traumática Estendia apreensões Desoladoras De choque E pavor Pelos quatro cantos Da capital Dos Valois Agrolemi Que então Reinavam na França Silêncio apenas alterado De espaço a espaço Pelo bulício De marcha lenta Da cavalaria Dos homens de armas Do senhor Duque de Guise Chefe da Santa Liga Os quais a plena luz Meridiana Inspecionavam Bairros Ruas Habitações Zelosamente Verificando Se algo Desagradável Não se tramaria Contra o governo E a igreja Esta Desagravada Havia dois meses Apenas Dos supostos Ultrages Da reforma Luterana Que ele fazia Sombra Às ambições Com a superioridade Dos conceitos Sobre as Sagradas Escrituras Vezes havia Que nem só A ronda Do senhor De Guise Fazia Ressoar Pelos Lagedos Das ruas As patadas Dos cavalos Cuidadosamente Calçados De ferro E aço Ou tacando Seus mercenários Cujas espadas E lanças Também temiam Ou tiniam Bellicamente Para alarme Dos habitantes De Paris Que se enervavam Atrás das Póstulas E das persianas Temerosos De novos Morticinhos Como os Verificados Dois Meses Antes Também Os arqueiros De alabardeiros Que na verdade É um soldado Armado De archa Que era uma arma Antiga Feito Parecido Com um machado De carcineiro Ou de carniceiro Alabardeiro Era um soldado Armado De alabarda Arma antiga Idêntica À primeira Diferindo apenas Do feitio Do machado Na França Os alabardeiros Constituíam Quase sempre A guarda De honra Dos reis E dos príncipes Muito bem Então Vezes Havia Que nem só A ronda Do senhor Dedeguise Fazia Ressoar Pelos Lagedos Das ruas As patadas Dos cavalos Cuidadosamente Calçados De ferro e aço Ou o tacão Dos seus mercenários Cujas espadas E lanças Também Tiniam Bellicamente Para alarmar Os habitantes De Paris Que se enervavam Atrás Das suas póstulas E das persianas Temerosos De novos Morticinhos Como os verificados Dois meses antes Também Como dissemos Os arqueiros E alabardeiros De Carlos IX Iam e vinham Reforçando A vigilância Ao mesmo tempo Que demonstravam Ao povo A força Sempre vigorosa Do governo Que a rainha mãe Catarina De Médicis Dirigia Atrás Da inépcia Do seu Enfermiço Filho Carlos IX De Valois A Golemi Então Rei da França Dois meses antes Dessa manhã Penumbrosa De outubro Verificara-se Em Paris O grande massacre Dos hereges Entre aspas Denominados Também Entre aspas Huguenotes Levado A efeito Por um coluio Político Partidário Mascarado De fé religiosa Ao qual A igreja Sob a responsabilidade Do papa Gregório XIII Anuíra Por instâncias Do governo Francês Ou antes Por exigências Da política Opressora Da rainha Catarina Interessada Muito mais Nas conveniências Pessoais Ou dinásticas Do que Nas da própria Igreja Mas Para a realização Do qual Se tornava Indispensável O apoio Do poder Espiritual Dadas Desculpas Religiosas Que para Atingir Os fins A que se Propunha Houvera Ela Por bem Apresentar O massacre Desumano Verificado Ao romper Do dia 24 De agosto De 1572 Ficaria Célebre Na história Mundial Sob o nome De Matança De São Bartolomeu Justamente Por ser O dia Dedicado Ao culto Desse Santo Venerado Pela Igreja Católica Apostólica Romana Um dos Doze Apóstolos De Jesus Cristo Nesta Data Pois Os Adeptos Da Reforma Os Chamados Protestantes Alcunhados Por Escárnio Na França De Huguenotes Foram Trucidados Em Massa Na Cidade De Paris Pelos Soldados Da Chamada Santa Liga Na Ocasião Ainda Apenas Esboçada Mas Já Em Atividade Cujo Chefe O Duque Henrique I De Guise Príncipe Da Lorena Se Aliara As Tropas Do Rei Afim De Dirigir O Movimento Encolui O Macabro De Ideias Crueldades E Ambições Quase Quase Totalmente Indefensos Os Chamados Huguenotes Ou Os Protestantes Pouco Puderam Reagir Atacados Que Foram De Surpresa Seus Lares Violados Por Tropas Prévia E Ardilosamente Incitadas Pelo Ardor Da Religião Mal Sentida E Ainda Menos Orientada Suas Espousas E Filhas Ultrajadas Antes De Sucumbirem Sob Os Punhais E Cutelos Assassinos Suas Crianças Trucidadas Ao Estreptar De Gargalhadas Que O Álcool E O Cheiro Acre Do Sangue Humano Excitavam Até Aos Excessos De Uma Semilocura Suas Propriedades Arrasadas Pelo Incêndio Ou Depredadas Pela Picareta Dos Fanáticos Adeptos Da Rainha Do Príncipe Ou Da Igreja Seus Corpos Arrastados Pelas Ruas Em Desordem De Pandemônio E Atirados Ao Sena Ainda Quentes E Arquejantes Seus Cadáveres Profanados Mutilados Entre Laridos De Blasfêmias E Insultos Soeses Pelos Soldados Endoidecidos De Maldade E Pelos Próprios Oficiais Da Nobreza Que Entenderam Por Bem Se Nivelarem As Baixezas Que Se Envergonhariam Os Próprios Cães E Todo Esse Implacável Destroçamento Humano Pretenciosamente Realizado A Sombra Da Cruz Do Imaculado Cordeiro De Deus Tais Violências Inconcebíveis Ao Raciocínio Do Homem Moderno Haviam Feito Correr O Sangue Humano Pelos Declives Da Velha Cidade Do Grande Rei São Luís Dela Fazendo Vasta Necrópole Que Para Sempre A Estigmatizaria Durante Três Dias Paris Fora Assistente Em Defesa Dessa Avalanche De Sangue E De Morte A População Aterrorizada Não Lograr A Serenidade Sequer Para As Refeições E O Repouso Noturno Porque A Tragédia Sem Precedentes Na História Enrompia A Cada Esquina Da Cidade Com Impetuosidade Diabólica A Ansiedade Geral Resumia-se Nas Calamidades Seguintes Matar Os Hugenotes Ver Morrer Os Hugenotes Fugir Das Hordas De Celerados Da Rainha Catarina Aplaudir Sob Terror Os Excessos Do Sr. Guise Que No Entanto Era Amado Pelo Povo Furtar-se As Crueldades Dos Bandos Assassinos Cuja Sanha Já Não Respeitava Nem Mesmo Os Próprios Adeptos De Roma Matando-os Também De Qualquer Forma Aproveitando-se Do Momento Para Desforras Vinganças Pessoais Incluindo-os Entre Aqueles Desventurados Luteranos E Calvinistas E a Desordem Por Toda Parte E a Morte E a Dor E o Sangue E o Luto E a Maldição E o Terror E a Blasfêmia Batendo-se Sobre os Ares Da Cidade Num Sopro De Tragédia Inesquecível Indescritível Enquanto Isso Os Sinos Dobravam Afinados Angustiosamente Do Alto Das Torres Das Igrejas Procissões Se Sucediam A Par Do Morticínio Cânticos Subiam Aos Espaços Em Louvores Aos Céus Porque Os Hereges Estavam Sendo Exterminados E as Naves Dos Templos Regurgitavam De fiéis Que batiam Nos peitos Em Meias Culpas Fervorosas Satisfeitos Ou Consternados Afetando Homenagens A Deus Por Hover Auxiliado De um Modo De outro Ao Extermino Dos Malditos Hugenotes Grandes E Generosos Franceses De alta Linhagem Moral E Social Sucumbiram Nesse Dia Inovidável Dentre Eles O Almirante Collegni Cujos Feitos Náuticos Atingiram As Flagas Sul-americanas Recém Descobertas Então E E por Tudo Isso Deu Um Extremo Ao Outro Da França Nessa Data De 20 De Outubro Que Evocamos Estremecia-se Ainda De Ocorro E Revolta Ante A Recordação De Tais Abjeções Não Só Paris Fora Infectada Porém As Províncias Os Feudos As Herdades Os Casais As Quintas Tudo Era Invadido Pelas Forças Do Rei E Do Senhor De De Guise E Seus Propetários Se Suspeitos De Reformistas Tres Passados Seriam Pela Espada Ou Decapitados Pois Convinha A Apoliticagem Mórbida Da Poderosa Catarina De Médices Que Nem Mais Um Só Protestante Florescesse No Solo Da França Chamada Então A Filha Predileta Da Igreja A Defesa Da Religião E Da Fé Era Desculpa Apresentada Para O Desumano Extermínio Cujas Consequências Ainda Hoje Não Se Detiveram Na Perseguição Consciencial Aos Seus Propulsores E Executores Através Da Reencarnação Muito Embora Quatro Longos Séculos Se Sucedessem Nas Voragens Do Tempo Ora Ora Naquela Manhã A Que Nós Referimos Acima Justamente Ao Soar Das Nove Horas Dos Sinos Da Igreja De São Germão E E Auxerrois Que Que Distava Muito Atravessava A ponte Da Praça Rosada Uma Carruagem Pintada De Azul E Ouro Com Escudo E Coroa De Conte E Uma Pequena Escolta De Quatro Cavalheiros Montados E Bem Armados A Carruagem Atestava Conforto E Certa Abastância Financeira De Seus Proprietários Dado Requinte Da Pintura O Luxo E O Bom Gosto Das Cortinas De Seda E Rendas Os Estofos De Pelúcia E Os Tapetes Do Interior E O Capri Da Libré Da Guarda Não Se Cuidando Dos Cavalos Cujo Pelo Luzidio E Ancas Arredondadas Respondiam Pelo Melhor Trato A Guarda Composta Dos Quatro Cavalheiros Acima Citados E Mais Um Pagem E O Cocheiro Trazia No Braço Esquerdo Laços Com As Cores Do Senhor De De Guise E Preso Ao Pescoço Caindo Sobre O Peito Uma Espécie De Cordão De Seda Com Escapulários Então Muito Em Voga Cordão Que O Altivo Duque Fazia Distribuir Entre Seus Apaniguados Políticos E Suas Tropas Que Os Respectivos Portadores Não Pertenciam A Reforma Luterano Calvinista Mas Sim Aos Piedosos Piedosos Partidos Daquele Príncipe Da Sua Potente Aliada A Rainha Mãe Na Portinhola Da Carruagem Além do Escudo Viam-se Um L E Um R Muito Artisticamente Entrelaçados Iniciais Que indicariam Os Condes De Lavigne Raimon Antigos Nobres Que Na Ocasião Estariam Reduzidos Apenas Ao Jovem Coronel Arthur De Lavigne Raimon Dos Exércitos Do Rei No Momento Em Tarefa Muito Melindrosa Pela Espanha E Sua Irmã Otília De Apenas 21 Primaveras Atravessando A Ponte Pequena E Pesada Edificação Sobre Uma Fluente Do Sena A dita Carruagem Entrou Com Estrepto Da Prança Rosada E Parou Em Frente De Um Pequeno Palácio Pintado Em cores Vivas Rodeado De Pequeninos Torreões Graciosos Ao Estilo Medieval Balcões E Ogivas Igualmente Pequeninos Mas Muito Aristocráticos Com Seus Vitrais Como Assuntos Bíblicos Quatro Lampiões Desse modo Clareavam Não só a entrada Do dito palácio Como ainda o seu nome Gravado de bronze polido No alto da própria Ou da porta principal A Graciosa Habitação Chamava-se Portanto Palácio Raimon A Praça Espaçosa E Clara Havia-se Contornada De Pequenas Edificações Pintadas A cores Um Tanto Vivas De Preferência O Vermelho Cor De Barro Que Realmente A Luz Do Sol Lhe Emprestava Um Tom Rosado Algo Agressivo A Visão Daí Então Adivindo A Sua Alcunha De Praça Rosada A Porta Do Palácio Raimon Parou Aristocrática Carruagem E O Pagem Desceu Para Estender O Tapete De Fibras Imperbiáveis Sobre A Calçada Molhada E Abrir A Portinhola Uma Dama De Idade Madura Cujos Traços Severos Indicavam Tratar-se De Uma Aia De Distinção Ou Uma Preceptora Desceu Do Carro Auxiliando Em seguida A descida De Uma Jovem De In Vulgar Formosura Trajada Em Veludo Azul Forte Com Pequeno Chapéu Da Mesma Cor Ornado De Plumas Brancas Luvas Luvas Camursa Preta De Canos Altos E Manto Negro Cujo Cano Muito Longo Com Colarinhos De Rendas De Flandres Branco Abriu-se Discretamente A Porta Do Palácio E As Damas Entraram No Interior Um Servo De Nome Gregório De Nacionalidade Alemã Idoso E Calvo Apareceu Para Dar As Boas Vindas As Pessoas Sede Bem-vinda Dizia Ele Mademoiselle De Lavigne Esperávamos Com Angústia Você Acompanhou O Programa Lendo Livros Espíritas A Apresentação Jubens Alvarenga